Fala, maneiras de lado! Beleza? Vamos catucar na peraba aí que eu vim conversar mais um pouquinho de bosta com vocês É o que nós mais gosta, né? E hoje eu vim dizer algumas maneiras de passar seu tempo aí nessa quarentena Uma maneira assim mais leve, mais eficaz, mais divertida Fazendo até coisas produtivas Ah, Rezinha, vai tomar no cu, vai mandar a gente limpar a grama e cortar o sapato O sal contrário é cortar a grama e limpar o sapato Não, de jeito nenhum eu vou falar da sua saúde De coisas que vai fazer bem pra você durante sua vida pós-quarentena Vou falar de coisas que eu sempre fiz nas minhas quarentenas Poxa, Rezinha, mas essa é a primeira quarentena que existiu Pra vocês Eu sou filho de pobre E o Lisão também deixa você de quarentena nas férias Porque o cara vai ficar de férias da escola sem o réu pra comprar um Big Big Pra ir num videogamezinho nos meus tempos Era ficar de quarentena em casa, passar um mês todo em casa, não faz nada Quando eu ficava de castigo também era outra quarentena, tinha que inventar Eu vou dar uma primeira dica aí pros homens e as mulheres também se quiserem ajudar Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde O melhor A melhor prevenção para o câncer de hipótese masculino É a masturbação Ó na pipa aqui ó A velha poeta Entenderam já né? Meninos olhem nos meus olhos Essa é a chance de você zerar a chance de ter um câncer na sua vida Então meninos, hoje é muito fácil né? Tem muito medo de você cantar uma música solo Hehehehe Antes era mais difícil que a gente tinha que esperar comprar essa revista Playboy Pra ela dar o sábado né? Pra achar o fim de bando de privê E a Manoela e os anões do espaço Hehehehe Hoje não, hoje o caba pega o sábado lá que Siri X-Videas Tem lá 60 milhões de trepadas pro caba ver É até difícil pro homem que tem hora que o caba se emociona Aí uuuu Aí vai dizer Ixi, era pra ter gozado no outro vídeo ó Hehehehe O caba fica meio indeciso né? Ou seja, faça uma maratona de brunhas Faça um grupinho de whatsapp aí com seus primos, seus amigos Dê um gás mais Além do que é um excelente exercício físico viu? Porra de agachamento de fracção Se cansar direito o caba chama na canhota Hehehehe Pronto, essa é uma dica boa Hehehehe E saudável, é saudável, é saudável Pra você que é casado eu vou dar uma segunda dica que é importante Que é você trabalhar a cabeça o juiz da sua mulher Em relação às suas preferências Hehehehe Como Renan? Você que é papudinho que nem eu Tomando cana dentro de casa Bebe um dia sim, um dia não Às vezes dois dias sim, um dia não Só não pode dar uma folga de dois dias Tem que beber direto Porque toda mulher faz assim Ô filho Eu gosto tanto quando tu bebe em casa Aí fica obrigando o caba a estar em casa direto né? Mas a mamã todo dia nessa quarentena Faz tirar gosto e sujando as coisas Hehehehe Quando tá na quarentena que o cababinho Uma lata Ela vai dizer Pegue descendo daqui Hehehehe Pegue descendo Suba, desapareça Vá-se embora pro bar do cuscuz Bar da tripassada Bar da curva Bar da moela Bar do coentão Eu não quero saber Vai ser a sua Vai ser a sua carta de alforria alcoólica Hehehehe Essa quarentena Pode fazer isso que eu tô dizendo? Agora existe um grande risco Sabe? Porque tem um armado Tamicinha por aí Que as comade Bebe mais do que o chevetinho Viu? Um amigo meu arrumou uma dessa Ele fez Renan, só deu dois meses Hehehehe Olha a rapada dizia assim Vamos tomar uma Chega o sol Alumiava a cara dela Assim de alegria Eu fiz esse Ela bebia muito Ele fez Renan, a miserável E quando via o caldo Ela só voltava chorar de emoção Caldo é bebida de tiragosto De papudinha rapaz Eu fui inventar de ensinar ela Um bordão que vovô usava Lá pra banda de 1960 Rapaz, ela adorou Ficou usando colhera Me matava de vergonha Na frente do povo O povo perguntava a ela Como é que é o nome hein? Juliana, bebo, fumo e jogo Hehehehe Hehehehe Aí é demais já rapaz O cabra namorou um cozinho de cana dessa Renan, a mulher do cabra beber e fumar muito Já dá trabalho Agora viciada em jogo aí é pra tomar loucura Hehehehe Os meus amigos de Mavela tomou uma cana Chegou no outro dia Hehehehe Ela fez amor, vamos sair pra tomar uma hoje Ganhei 200 no baralho ontem Hehehehe Hehehehe Esse homem Hehehehe Eu fiquei morro de vergonha Hehehehe O nome dela é Juliana O menino apelidado de Juliana Hehehehe 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 A última dica é que você comer o que quiser Coma o que quiser O buchessão, a tripa é sua Hehehehe 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 E aí Morrer sendo frito Comendo claro de ovo Batata doce Coma um pãozinho assado com uma pamonha Bem quentinho com queijinho e manteiga em cima Um bolinho quente com café O cabajá morrer estressado com a água passando fome Né? Já deve tá uma fila grande pra entrar no céu Aí o cabajá morrer morre O médico diz ele Ele tava com a imunidade baixa Mas já tem imunidade baixa Quem não come cuscuz Quem não come feijão Eu vou comer batata frita com nuggets Hehehehe Hehehehe Pronto é só comprar o caixão Vou comer uma saladinha com peito de frango E um pedaço de ricota Hehehehe Eu queria saber Eu queria descobrir Quem foi o filho de rapariga Que inventou aquele queijo chamado ricota É mesmo que tá com um pedaço de sabão na boca Eita queijo rindo da miséria homi Ele não serve pra nada Nem pra engordar ele Você passar manteiga com o beco e jogar ricota A ricota estraga a manteiga e o beco E eu mandei um negócio Eu tava conversando com um amigo meu Desses trincados mesmo assim atleta Ele disse Nós que é atleta que estamos suscetivos a pegar essas doenças mesmo Eu disse Oxe vocês não são os filhos Ele disse Renan Por dois motivos Primeiro pelo alto desgaste físico E o segundo a alimentação de atleta A gente vive de imunidade baixa É por isso que todo atleta de alto nível toma BCAA, proteína, não sei o que É um monte de remédio pra poder fornecer as vitaminas que o corpo precisa Nunca pararam pra pensar isso não Ele disse A minha é professora A minha imunidade é mais baixa que a tua macho Eu sou mais saudável que eu pratico exercício e tal Mas a imunidade mesmo no caceta agora do remédio vira o vinho É mais fácil pegar no atleta do que em mim Você é claro amiga que não pega em mim O caba com uma reserva limpídica dessa aqui Então galera esses dias se alimenta bem Pula de frecheiro no feijão Prato de farofa mesmo com arroz e cuscui Joga dois ovos em cima com um bicho de fígado Tapioca só se for recheada com queijo de presunto Hehehehe Pois é bom dia azulado essa foi a resenha de hoje Vamos conversar, vamos conversar Aproveitar de ir em casa pra gravar vídeo todo dia pra gente rir Deixa o joinha de vocês aí O like de vocês Lembra de se inscrever no canal Tamo bater logo esse meio milhão aqui bem ligeirinho Em nome de Jeová Compartilha o vídeo pros amigos de vocês Comenta aí embaixo o que vocês estão fazendo de boa Nessa quarentena Lembra de se inscrever Cheio no coração Bem assim papai Estou com fome Estou com fome